A última festa do BBB teve um sabor diferente. Ludmilla foi a responsável pelo show da noite e não teria momento melhor para isso. No sábado, Rodolfo e Caio receberam a fantasia do monstro que era de um homem das cavernas. E ao estar se vestindo, Rodolfo comparou a peruca da fantasia com o cabelo de João. Juliette tentou amenizar a situação. Ela disse que só seria parecido com o cabelo de João se desse uma penteada, cortasse e por aí vai. Fato é que João se sentiu ofendido com a comparação. Ele chegou a desabafar com a Camila e chorou, dizendo que o cabelo dele não é o cabelo de um homem das cavernas. Sem intenção ou com intenção de ofender. Rodolfo foi racista. Não existe outra palavra para definir o que aconteceu ali. Tudo porque quando você compara qualquer característica física de uma pessoa negra com um homem das cavernas, você está voltando a inúmeros estereótipos negativos sobre pessoas negras e que existem há muito tempo e que perduram até hoje. Se a gente pensa em homem das cavernas, a gente lembra de um ser bruto, burro, selvagem, que sequer sabe falar, se comunicar. E esse ser bruto, ele é considerado inferior aos humanos, a quem nós somos hoje. E aí, se a gente pensa nos estereótipos negativos e nas ofensas racistas que duram até hoje, a principal, a mais famosa, é chamar uma pessoa negra de macaca. E isso dura até hoje. Tanto que nós temos jogadores brasileiros famosos que na Europa sofrem esse tipo de agressão, esse tipo de xingamento. E quando você chama uma pessoa negra de macaca, você quer dizer que ela não é um ser humano. Quer dizer que ela é inferior, que ela é burra, que ela é selvagem, um animal. É isso que está dentro desses estereótipos há muito tempo e que carregam as pessoas negras e que ofendem até hoje, machucam. Começou no passado, só que dura até hoje. Nós temos que ser contra isso até hoje. Então, João tem toda a razão em ter se ofendido, porque a comparação é ofensiva, sim. E vale lembrar que a escolha da produção em colocar uma peruca volumosa, um pouco cacheada, enfim, que está para cima e que pode até lembrar um black power mesmo não sendo um black power, é uma escolha por si só duvidosa. Justamente porque quem escolheu fez um exercício de imaginação. Como que é o homem das cavernas? E aí escolheu esse tipo de cabelo que daria margem a essa interpretação. E aí podem dizer, ah, não podemos mais representar um homem das cavernas. A questão é, se precisamos representar um homem das cavernas de maneira real, ela é totalmente diferente. Justamente porque o homem das cavernas, ele lembra, está mais relacionado ao Neandertal. E cientistas já fizeram a reprodução de como seria a aparência do Neandertal. E olha só, o cabelo dele é mais parecido com o cabelo liso. E não com o cabelo volumoso para cima. Então, se esse é o argumento, ele não faz o mínimo sentido. Aquela fantasia, ela está muito mais na brincadeira e num imaginário que carrega, sim, estereótipos racistas. Bom, e diante desse cenário, Luz de Mila chegou de forma brilhante, fez um show incrível e em dado momento trouxe uma mensagem que ela sempre traz em seus shows. que era para se respeitar o funk, o nosso cabelo e a nossa cor. Isso é muito importante. Justamente porque Luz de Mila, ela traz essa mensagem porque ela também é alvo de ataques racistas. Ela também teve o seu cabelo comparado ao Bombril. E isso é uma marca muito forte para ela. Ela trouxe essa mensagem para dentro do BBB, mas também para todo mundo que estava assistindo. Foi uma mensagem poderosa que fortaleceu o João e não apenas um participante de reality show.